Olá, rapaziada, tô aqui agora no canal da Natiza TV, dando meu set de gravação aqui agora, pro meu videoclipe novo. E, mano, eu quero que vocês se inscrevam no canal delas, deixem seu like e ativem a joinha. Até o meu jeito. É isso. Fala com a gente, cara. Eu sou a Nat. E a sua Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar um pouco mais pra vocês sobre o Bruninho, o Vapo. Foi um vídeo muito especial, porque esse vídeo aqui é basicamente uma encomenda dele mesmo. Como vocês viram no inicio do vídeo, tem um recadinho aí pra vocês se inscreverem nesse canal, macetar esse like, deixar seu comentário, engajar, gente. Porque, olha, é o Brasil no K-Rap, é o Brasil no K-Pop, cara. Isso é muito especial, cara. Sim, gente. Imagina a gente lá representado, um pedacinho da gente ali, sabe? Então a gente tá aqui pra fazer vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ele, se você não conhece ele. Então fica pra assistir até o final desse vídeo, porque tá muito interessante. Não pula esse vídeo, vê até o final, porque ele tem uma história de vida muito bacana. Vai seguir a gente também nas redes sociais. Como vocês sabem, há muito tempo atrás a gente fez um vídeo sobre o Bruninho, né? A gente também falou de outro participante de um reality show da China, o Oscar. Então vai lá dar uma conferida. E o Bruninho chegou a ver esse vídeo, ficou muito feliz com a repercussão do vídeo. Falou, cara, eu queria que vocês contassem a minha história. Então a gente preparou aqui um perfil solo do Vapo, né? Ele debutou agora com o Sirius e, assim, cara, ele tá precisando muito que a gente abraça esse projeto, porque eu tenho certeza que ele vai chegar muito longe, porque ele é um menino muito talentoso. Ele é um cara que tem uma história de vida puta foda. Ele, né, cresceu no Brasil, ele é coreano, mas passou a parte toda da infância dele aqui. Ele fala mais português do que o próprio coreano. Ele ainda tá aprendendo coreano, né, pra se tornar aquela pessoa 100% fluente. Então é muito legal da gente ver toda essa interculturalidade nesse menino, que vai com certeza brilhar muito. Então se você caiu nesse vídeo, vem aprender um pouquinho do Bruninho, que agora se chama Vapo. Só Vapo, só Bor. Ho Won-huk, ou Bruninho, nasceu no dia 19 de agosto de 2003. Ele é sul-coreano, mas veio para o Brasil quando tinha 4 anos e foi onde morou até 2020. E ele sempre teve um contato muito próximo com a música, principalmente com o rap. Ele sempre amou muito, principalmente também o G-Dragon. Ele falou que ele é uma das grandes inspirações pra ele, até porque quem não é, né, gente? G-Dragon é o maior que temos. E ele já disse que ficava várias vezes tentando imitar os gestos do G-Dragon, tentando cantar as músicas com ele ali, tentando fingir que era ele ali por um momento, porque ele admirava e admira muito o cara. É muito interessante quando a gente entra no K-pop, não importa que geração que você conheceu o K-pop, da gente conhecer um pouco dos ídolos antigos. Porque a gente deve muito, eu diria quase tudo a eles, porque a maioria dos idols que a gente admira, dos rappers que a gente admira hoje em dia, atualmente, vieram e se inspiraram nesses caras. Então o G-Dragon é um cara que trouxe pra gente muitas pessoas, os meus BTS já se inspiraram nele, o Vapo, né, todo mundo. Então, tipo, o cara é muito especial. Então vai dar uma conferida nos trabalhos do G-Dragon, porque se a gente tem o Bruninho hoje, o G-Dragon foi grande parte dessa inspiração. E ele falava que ele também tinha muito esse sonho de ser reconhecido pela música e por esse talento dele, porque ele sentia que faltava alguma coisa na vida dele, porque os pais dele se separaram quando ele era muito jovem. E por causa disso ele foi morar com a mãe e com a irmã, então ele sentia muitas vezes aquela necessidade de atenção, sabe? De realmente amor e carinho das pessoas. E quando ele começou a mostrar na internet todo esse talento que ele tinha, ele começou a receber toda essa atenção e ele se sentiu muito bem com isso. Ele encontrou refúgio na música, né? A música foi, às vezes, aquele amor que ele faltava, aquela parte da família dele que talvez não estava ali presente. Cara, muito lindo, né? A história desse menino é toda muito bonitinha, né, gente? Ele é um menino muito especial, real assim. Sim, e mostra que a música realmente cura, né, gente? A música cura a alma. Ela ajuda a gente a passar por momentos muito difíceis, porque era isso que ele fazia. Às vezes, quando ele precisava, ele simplesmente se trancava no quarto e ia escrever as próprias músicas ou ia cantar músicas de outros artistas, mas ele achou o refúgio na música. E em 2020, como a gente voltou, ele regressou à Coreia, que foi o lugar onde ele nasceu, depois de ter passado 13 anos aqui no Brasil. E ele começou, né, a fazer as coisas no TikTok e tudo mais. Um dos motivos que ele chegou aí pra Coreia, além de problemas pessoais, foi o próprio Covid-19, né? E lá ele começou a mostrar muito amor pra artistas que ele já admirava, como o Giri Boy, o Louco. Ele começou a ficar muito popular nas redes sociais e tá viralizando aqui no Brasil. A galera, inclusive, antes mesmo dele participar do High School Rapper, já conhecia ele, porque é muito difícil de passar a desperceber de um cara talentoso assim, principalmente que é brasileiro, né? E no final de 2020, ele arquivou todos os vídeos do TikTok e sumiu das redes sociais. E todo mundo ficou, Ué, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Onde ele foi parar? Por que ele arquivou os vídeos? A resposta viria em fevereiro, com o início da quarta temporada de High School Rapper. E para surpresa de todo mundo, ele seria um dos participantes. E ele estaria no time do Louco. O que é muito interessante, porque é um dos caras que ele mais admirava, é um dos caras que ele mais ouvia, mais consumia arte. O cara tava sendo o quê? O treinador dele. E uma coisa muito interessante é que no primeiro episódio, quando ele fazia a sua apresentação, a sua primeira apresentação, ele esqueceu a letra da música ali por um momento, ele teve um deslize, ele cometeu um erro ali, mas logo depois ele voltou, refez a música, cantou de novo e encantou todos os jurados, encantou todo mundo, porque todo mundo viu ali o talento, todo mundo viu ali a determinação, todo mundo viu o brilho que esse menino tem. E logo que ele começou a se apresentar, ele já eternizou, tanto no Brasil quanto entre os coreanos, uma frasezinha que acompanharia ele pra sempre na carreira dele. Tá ligado, né? Daquele jeito, só vapo. Cara, ele trouxe aquela brasilidade, né? Pra dentro da performance ali, falando só vapo, só bora, daquele jeito, né? Tá ligado? Tipo assim, ele é um cara que mostrava muita brasilidade dele, de onde que vinha toda essa coisa, porque ele tem muita essa brasilidade, essa coisa meio, tipo assim, desse flow brasileiro, que apesar dele ser um menino, né, sul-coreano, ele cresceu aqui, ele passou a vida inteira dele aqui. Então, tipo, ele é muito mais brasileiro, ele se identifica muito com o Brasil. Então é muito louco, assim, que a galera já se encantou por ele, mesmo ele tendo dificuldade com a língua coreana, tá reaprendendo tudo de novo e tudo mais, né? Pela primeira vez sendo integrado a pessoas da idade dele que cresceram e viveram a vida inteira na Coreia. Ele nunca perdeu esse lado brasileiro e foi isso que fez ele destacar tanto na temporada. E ele chegou a dizer o seguinte sobre a participação dele no reality. Virei rapper de uma forma muito natural. Sempre gostei de músicas e quando tinha muitos problemas pessoais, costumava escrever muitas letras. Eu não tinha em quem confiar e desabafar sobre a situação. A única coisa que tinha para me ajudar era o caderno e a caneta. Quando vim para a Coreia por conta da pandemia, o programa estava no começo e eu estava com muito medo de participar. Achava que ia sair cedo, mas queria desabafar muito para o público sobre a minha situação. Sem pensar duas vezes, acabei me inscrevendo no programa e agora estou aqui. Ele participando do programa foi elogiado por pessoas como o Jay Park, o P.U.I. Chuan, o Loco, o Simon Dominic, que eram os jurados dele. Ele fez uma campanha maravilhosa chegando à semifinal, onde ele pôde colaborar com ninguém menos do que a Bibi. Sim, gente, com a Bibi. Com a música Meu Tempo. Você nunca ouviu essa música? Só ouve porque é uma lenda, é total mistura de Coreia com Brasil. E fala sobre isso, né? Todas as coisas têm um tempo debaixo do sol para acontecer, né? Tudo tem o seu tempo e tudo acontece na hora certa. Às vezes a gente fecha uma porta, às vezes alguma coisa não acontece para a gente e a gente pensa que a gente está derrotado e tal. Mas é porque não era a hora, talvez. E a música é sobre isso, é sobre como os nossos sonhos acontecem quando eles têm que acontecer. E ele estava vivendo agora o tempo dele de brilhar, o tempo dele de conquistar a Coreia e o Brasil, de conseguir unir essas duas nacionalidades, essas duas nações, que são tão importantes para ele, que moldaram não só ele, como o caráter dele. Então é muito legal ele ter trazido isso. O Brasil teve com ele, né? Do início ao fim do High School Rapper. E depois que ele saiu do High School Rapper, todo mundo ficou se perguntando o que viria a seguir, né? Quais seriam os próximos passos dele na carreira artística? E agora, com 18 anos, ele é assinado com a Mind Field e ele finalmente pôde debutar com o nome artístico Vapo em 8 de janeiro, com a música Sirius. E o que é mais legal é que ele usou mesmo dessa catchphrase dele, só bora, só Vapo. E, cara, fez isso o nome artístico dele e é um nome muito único. Ninguém nunca vai debutar como Vapo na indústria zoo-coreana. Cara, o Bruninho é muito foda real, assim. Ele é incrível. E toda essa história de vida, tudo que ele já passou, o fato dele ter crescido aqui no Brasil, mas ser sul-coreano é algo que enriquece muito o trabalho dele. Tudo isso formou quem ele é e esse é o brilho dele. E esse é o diferencial dele, sabe, no mundo artístico. E ele passou por muitas dificuldades aqui no Brasil. Ele cresceu numa área onde ele via criminalidade e tal. Então, até pra você cantar rap é uma coisa que, tipo, vai dar muito mais verdade pro trabalho dele, né? Porque, às vezes, essa coisa meio durona. Não é muita realidade de um sul-coreano, mas é a realidade do Bruninho no Brasil. Então, assim, dele ter passado por várias dificuldades. Então, é muito louco que a gente vê uma dose de verdade extra na arte dele. Ele é uma voz muito necessária e a gente espera que ele brilhe muito nos charts, porque a galera lá no Underground Rap Scene já sabe muito bem quem é ele, já tem muito respeito por ele. Mas a gente quer mesmo que ele seja aquele menino que toque nas baladas, que as pessoas que consomem K-Rap consumam mesmo a arte dele, que o GP coreano, tipo assim, realmente date pra ele. Essa é a nossa esperança, porque a gente acha que ele é um menino que tem muito a dizer nesse cenário aí do hip-hop coreano. E ele também chegou a dizer um pouquinho mais sobre todo esse processo da gravação da música, deboote. Conversamos sobre que tipo de música poderíamos lançar para a minha primeira música de debut depois do High School Rapper 4. Eu queria mostrar ao meu público o meu estilo real de música, o tipo que eu realmente gosto de ouvir e fazer e que é um pouco diferente do que eu trouxe no programa. Ele mandou muito bem, inclusive ele mandou aí um recadinho pra gente no set de filmagem dele. A gente se sente muito chique. Privilegiada, sabe? Cara, ele é muito foda, ele é muito especial e a gente mal pode esperar pra ver o que vai desenrolar da carreira dele. É um menino que já tá fazendo burbulhinho aí, um menino que já tá chegando junto. A gente sabe que demora um tempo aí pras pessoas realmente se firmarem na indústria, mas ele já chegou arrombando o pé na porta, já conquistou toda a nação brasileira, né? E já tá conquistando muito os respeitos dos sêneros, dos sambês dele coreanos. Então assim, isso é muito foda e de ver um menino que é, tipo assim, né? Que foi criado em outro país, geralmente os coreanos têm resistência quanto a isso e a galera abraçou muito essas diferenças dele. Na verdade, aquilo que poderia ser um detrimento pra ele é a maior força do Bruninho. É o que faz ele brilhar ainda mais, sabe? É o que faz o Vapo ser o Vapo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a vida e a carreira do Vapo e acompanhem muito ele, gente, porque ele é muito talentoso, as músicas dele são muito boas e ele vai longe, tá, gente? A carreira dele tá só começando. E se vocês querem ver mais dele aqui do canal, comenta aqui na Teasus featuring Vapo, quem sabe ele faz aí uma videoconferência pra gente que a gente tá querendo uma entrevista também, tá? Não tamo querendo, a gente podia conversar sobre isso aí. Então é isso, gente, se inscreve no canal, vai dar like nesse vídeo aqui, comentar e vai seguir a gente também nas redes sociais e é isso. Um beijo. Anião! E comenta aqui o que mais vocês querem ver aqui nesse canal.